Ah, 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 ah A tropa do Faraisópolos, deixa o novinha louca A tropa do Faraisópolos, deixa o novinha louca Ou bota a mão ou bota a boca, filha da puta, mama essa porra Ou bota a mão ou bota a boca, filha da puta, mama essa porra A tropa do Faraisópolos, deixa o novinha louca A tropa do Faraisópolos, deixa o novinha louca Ou bota a mão ou bota a boca, filha da puta, mama essa burra Ou bota a mão ou bota a boca, filha da puta, mama essa burra Você quer que te chama de quê? Cachorra Sex, 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 sex com as piranha Sex, 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 sex com as piranha Eu gosto de Paraisópolis, que os cara atira ontem Eu gosto de Paraisópolis, que os cara atira ontem Elas acabam comigo, elas acabam comigo Tô passando, fazendo a ronda, elas sarram no bico Acaba comigo, essas minas marolas Tô passando, fazendo a ronda, elas sarram na pistola Sarram na pistola, sarram na pistola Nós, nós, nós é putão de piranha domesticada Deu mole pro band Nós taco, 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 taco Pão na gata, taco, pão na gata Nós taco, pão na gata Deu mole pro band Deu mole pro band Parais DJs fulachas Mas que produção pica Pica, pica Oi, guia, equipei Não importa, sai da rua ou de raça Cachorra, cachorra Pica, fá, 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 fá evaluation Do Faraisópolis, deixou a novinha louca Bota a mão ou bota a boca Filha da puta, mama essa porra Bota a mão ou bota a boca Filha da puta, mama essa porra A tropa do Faraisópolis Deixou a novinha louca A tropa do Faraisópolis Deixou a novinha louca Bota a mão ou bota a boca Filha da puta, mama essa porra Bota a mão ou bota a boca Filha da puta, mama essa porra Você quer que te chama de quê? Cachorra Sex, 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 sex com as piranhas Sex, 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 sex com as piranhas Ele gosta de Paraisópolis, que os cara atira a onda Ele gosta de Paraisópolis, que os cara atira a onda Elas acabam comigo, elas acabam comigo Tô passando, fazendo a ronda, elas sarram no bico Acaba comigo, essas menas marolas Tô passando, fazendo a ronda, elas sarram na pista Sarra na pistola, sarra na pistola Nós é putão de piranha domestigada Deu mole pro band Nós tá com pão na gata Deu mole pro band Parais DJs colacha, mas que produção fica Não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra Não importa se é da rua ou de raça Não importa se é da rua ou de raça Não importa se é da rua ou de raça Não importa se é da rua ou de raça Não importa se é da rua ou de raça